E aí E aí Relaxa, não, aqui guardar, eu vou jogar Tem Alph, tem Alph aí, D'Aug. Que isso? Que smoke é essa, mano? Que smoke é essa, mano? Parker, maluco. Pode pegar vocês nas costas Tô cego, vou morrer, não vou morrer Batei, batei bomba Relaxa, segura, 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 segura Não plantaram ainda Tem um costas Nossa Cadê essa bomba? Céu ou CT Meu Deus Ah, papai Meu Deus Deu tempo? Deu, né? Esqueça, papai Sejam bem-vindos ao CSGO mais bonito que vocês verão na vida de vocês CSGO com os gráficos no Ultra CSGO com as texturas remasterizadas Tá tudo muito lindo Vocês nunca viram algo parecido É o limite da Cersei 1 e melhor Com as novas skins do CSGO As skins mais recentes que foram lançadas na Revolution Case M4A4 do Temacau AK-47 Headshot AWP do Weddery Eu posto esse tipo de vídeo aqui no canal há muito tempo Vocês sempre dão feedback sensacional E dessa vez é em um mapa clássico E um mapa que com os gráficos no máximo É muito bonito Pesado Mas bonito Que no caso é o mapa da Cache Então vem comigo Vocês vão gostar A gameplay tá muito bonita E ó, prestem atenção Durante o vídeo Irá aparecer um código muito escondidinho Um código de 8 dígitos E a primeira pessoa Que encontrar esse código E mandar pra mim Lá no Instagram Vai ganhar essa AK-47 tons de preto Que na minha opinião É uma das mais bonitas e versáteis do jogo Então deixem um like Se inscrevam no canal Assistam o vídeo com atenção O primeiro que achar e mandar no Instagram Leva K Fechou? Vai tá bem escondido rapaziada Então, olha os atentos na tela Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO Eu apresento para vocês o Kidrop O site de abertura de caixas mais utilizado no mundo O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar Incluindo caixas baratas que podem te dar facas E acessando o link da descrição Ao utilizar o cupom DOG Você ganha 10% de bônus Além de 50 cents de graça Para abrir uma caixa gratuitamente Acessando o site pelo link da descrição Fazendo qualquer depósito com o cupom DOG Você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara Kidrop.com segue a caldo cachorro Se você não está contente com as skins do seu inventário Saiba que você pode trocá-las agora E uma outra muito melhor Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo Acessando agora pelo link da descrição Você pode ganhar até 5 dólares de graça Basta clicar na foto de perfil Ir em remedicar bônus E aplicar o cupom DOG E pronto Agora seja feliz com a sua nova skin Tivinhos Pai Tivinhos Bem Tem que estar comigo Fica, fica da rua, ajuda o meio lá que a gente faz a sua saúde. É assim que você joga a cash pra quem não sabe. Ah, tem A, tá beitando. Tá entrando, tá entrando. Ah, tem um. Matei outro. Uh! Tem mais aqui, tem mais aqui. Ah, agora eu vou jogar. Ah, eu tomei. Hum, rua, rua. Aí. Ah, a gente vai perder esse round ali na cristal. Por favor, me ajuda. Ct, céu, 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 céu. Espera, espera, espera. Ai! Que isso? É o Medina joga, tá? É, joga pra... 5k. Nossa, homem, você tá mirando onde? Boa, mano. Joga muito! Eu tinha certeza que a gente ia perder esse round, mano. Vamos lá, mano. Essa ump aqui, de verdade, é a ump mais bonita da história do CSGO, cara. Que que é isso, gente? O que é que você acha do arroz dele? Fenomenal. É da garagem, hein? É pra B. B o meio. Tá aqui, ó. É pra B, pra B, pra B. Vamos bater aí já? Um minuto. Boa, Luquinhas. Boa. Boa, Nunes. Puxei a M4. Eu gosto muito dessa M4, rapaziada. É a M4 Hall. Não, não é Hall. É a Temac Hall. Pega no meu pau. É a Band Otaku. A Band Otaku. A Band Otaku. Mas é bonita, mano. Bonita. Bom fim, então, pai. Tem A. Batei um. Batei outro. Boa, 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 Boa. Meu Deus. Boa, 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 Boa. Garagem. 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 Garagem, 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 Felipão. Tem um pro meio aqui. Rápido e ligeiro. Dá pra ganhar, Felipão. Tá meado. Só vai sacar. Só vai sacar. Só vai sacar. Confia. Jogo inteligente. Mano, vamos fazer um eco, rapaziada. Ruxa todo mundo, Garagem lá. Só o Felipão fica solo B com essa caixa escondida no bombe. Eu vou bangar pra vocês Garagem. Eu vou esmocar a Garagem e bangar lá dentro pra vocês ruxarem. Felipão fica solo B. Ok. Vou bangar. Segura um pouco, segura um pouco, segura um pouco, segura um pouco, segura um pouco. Banguei. Tem um meio aqui. Ele varou a gente da caixa da... É, ele é um pixel. Introbombe, introbombe. Introbombe. Ele é da mão do caramba e voa aqui. Nossa. Ela é rica, pai. OnlyFan. Cala a boca. Esse round aqui a gente não pode perder, hein, rapaziada. Toma, filha da mãe. Cê é branco. Segura, segura com vantagem agora. Segura vantagem. Bezinha quente. Não, voltaram aqui pra Garagem. Cê tá avançado mesmo? Tô com a garola, hein? Eu acho que eles vão lá, tá, Ria? Nossa, eu matei. Não sei como, mano. Eles tão indo aí, Ria. Eles tão indo aí, Ria. Eles tão indo aí, Ria. Tomou. Eles tão humilhados. Nossa, que bango. Tá em garagem, Ria. Tá em garagem, tá em garagem. Certeza. Sobe aí, galera. Tá dando em garagem. A garagem é em mim. Tá lá. Tomou a gasm! Tomou a gasm! Agora eu fiquei maluco. Não. Porta Azul. Cara, pera aí. Eu tô com... Porta Azul e garagem com a gasm! Medi, Filipão! Escantei o alto, Lucas. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Não, ô Muni. Você tem que ser mais ligeiro, cara. Vai pra cima. No shield, mano. Vamos, vamos. Agora a gente ganha, rapaziada. O cara baixou, mano. Ai, galera. Agora não pode perder mais não, mano. Matei meio. Tem mais meio. Cara, não sei se esse smoke funciona ainda não, mano. Mas vamos. Avançou. Se quiser bang, eu sei. Matei outro. Ixi, Maria. Tô virando o Adam. Tu tá mirando a... Mano, pode ter passado rua no timing, viu, mano. Não, não. Mas só tem um, velho. Que isso? Tomei. Nossa, tomei uma bala. Minda, Luquinha. Rapaziada, vocês aí. Gostam da duality? Ou preferiram do Urolor? Eu, mano, gostei mais dessa. Nenhuma eu me apaixonei, né? Mas essa é a melhor que a do Urolor. Vou pelo e-mail. O Lucha é tudo lá, velho. Meio. Morri. Boa. Aí você pode tá chato. Tem round, Flippão. Tem round. Difusão. Depois é você, Flippão. Aê, boa. Nossa, que balinha. Joguei, tá? Joguei. Jogou, 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 jogou. Jogou mesmo. Ainda fiz um simple da Deep Web agora. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sabe smocar a garagem, Lucas? Sabe smocar a garagem? Não, não, não. Ó. Guarda que eu vou bagar pra você. Relaxa. Não precisa smocar não. Eu bango lá. Ó. Banguei. Isso, já vamos voltar, Jog. Ele tá solo, mano. Isso daí é um problema, tá? Isso daí é um problema, tá? Isso daí é um problema. Isso daí é um problema, Jog. Isso daí é um problema, Jog. Isso daí é um problema, Jog. Guarda, Jog. Relaxa. Dá um key guardar. Eu vou jogar. Tem alp. Tem alp aí, Dawg. Que smoke é essa, mano? Vai ter um Lurker maluco. Pode pegar vocês nas costas. Tô cego. Vou morrer. Não vou morrer. Batei. Batei bomba. Relaxa. Segura, 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 segura. Não plantaram ainda. Tem um costas. Nossa. Vou jogar essa bomba. Vou jogar essa bomba. Vou jogar céu, acho. Céu ou CT? Meu Deus! Ah, papai! Meu Deus! Meu Deus! Deu tempo? Deu, né? Deu, 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 deu. Esqueça, papai. Ai. Quer picar na garagem ou verde? Tem, tá aí, ó. Banguear. Mano, vou fazer uma loucura aqui. Presta atenção. Muitos meios, Ian. Muitos meios. Menos CT, então, tá? Um show, Gui, aí. Tem rua. Tem rua, tem rua, meu mano. Tem rua. Tem rua. Tem rua. Tem rua. Nossa, tio. Meu Deus! Quase que eu pinei. Esqueça. Mano, eu pinei muito no segundo cara, velho. Mano, eu vi, mas... Se eu tivesse mais um, eu ia perder o round, juro. O que é isso? Passou rua, irmão? Ah não, ah não. Rua? Passou, passou. Olha essa banca aqui. Cara da Eletropaulo. Pirei, mas matei. Galera, presta atenção. Mano, o boost B aqui sem parar, velho. Vamos lá, vamos lá. Posso plantar? Pode. Olha a cara aí. Ai. Tomei de algum lugar, galera. Tem um dev aqui, matei um. Tem mais um. Costas, costas, costas. Aí ferrou, tá? Aí acabou. Ai, acabou pra caral. Meu Deus, cara. Olha essas balas, velho. Tá aberto pra você, tá aberto pra você, tá aberto pra você. Não, não, cara. Eita, caralho. É sacada, papai. É sacada, mano. Tá maluco. Boa, Luquinhas. Entra, galera. Vocês estão esperando o quê? Nossa. Meu amigo. Encosta, tira a cara. Boa, boa. Eu falei que não segura a cara. Cara, é só andar a cor. Ó. Tá em cima da caixa. Não sei o nome daquela posição. Empilha, 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 empilha. Boa, boa. O cara foi parar ali. O verde, o que você tá fazendo embaixo do céu, cara? Ele tá jogando muito. Nossa. Boa. É outra boa. Ah, mano. Ó, vem cá, Felipão. Agacha aqui, agacha aqui, agacha aqui. Ó, eu vou pular. Quando eu cair na sua cabeça, você já sai correndo com tudo pra frente. Com a faca na mão, fechou? Pulei. Pulei. Ai, não deu pra dar o ambush. Acho que aqui tem teto, mano. Acho que eu passei, passei aqui. Tira a cara, tira a cara. Vocês estão calma aí, vocês estão calma aí. Ah, não, mano. Sai fora, velho. Fique firmeza. Tem céu, Felipão. É, eu sei. Nossa, o que é isso? Entra, hein, pra galera. Smoke? Não, smoke céu, Felipão. Boa, Felipão. Céu ainda. Qual o MCT no chiu, Felipão? Na mira, confia-se. Pior que eu matei o cara daquele. Provavelmente passou a... Ó, figuitos. Guarda aí, guarda aí, guarda aí. Ai, vamos empate. Empate ou nada. Não morre, não morre. Segura um pouco. Tem pra empilha. Bora, 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 bora. Boa, Felipão. Banguei rua. Passa a bomba aí. Bomb! Bomb! Valeu, bora. Meu Deus do céu, velho. É assim que você joga o catch, pra quem não sabe. Então vai, a gente vai embora. Ok, então então vai! Tens nele. Tá bom. Tens? Tens né. Tens né. Tens né. Tens né. Tchau.